Ah, finalmente Rafa, olha o que nós temos em mão, o nosso motor de avião lisinho como motor de avião de verdade. Olha isso galera, está pronto, só precisa receber a pintura. Bom, vocês viram nos vídeos passados a construção disso, a fibra, passando massa, e nós levamos isso de volta para o Henrique, que ele tem um amigo que trabalha com funilaria, que é basicamente o serviço de arrumar carros. E ele arrumou dessa vez um motor de avião. Mas Rafa, minha mãe quando viu isso daqui assim, ela falou assim, Nossa, você comprou um vaso novo para mim? É um vaso. É um vaso. De fato, se você tiver alguma ideia e quiser fazer a sua casa, um motor dentro, um computador dentro do motor de avião, você saiba que você pode ir comprar um vaso que talvez dê certo, tá ligado? Mas para a gente perceber que parece um vaso, precisamos fazer todo esse contexto, né? Montar a parada, construir a parada, mas no fim das contas ficou insano, ficou muito bonito, e pode falar o que for, mas um vaso não ficaria exatamente como a gente queria. Mas não deixa de ter um formato muito parecido de um vaso. Agora o que nós vamos fazer, Rafa? Vamos pôr a mão na massa, na verdade a mão na tinta. Vamos pintar essa belezinha aqui com o spray. Eu poderia ter já trazido pintado? Poderia, mas eu quero pintar para mostrar para vocês como que isso vai ser feito. Eu dei uma pesquisada e eu vi que a cor, Rafa, é branco, tá ligado? O branco. Pode ser que tenha uma cor técnica para o branco? Pode, mas no nosso caso vai ser branco, que é o que mais parece os aviões de verdade. Branco, com detalhe cinzinha aqui e as blades preto fosco ou preto brilhante. Então agora vamos desmontar, vamos bater uma tinta dentro primeiro, que também será branco, e depois vamos pintar tudo de branco. Aí a gente vai fazer o detalhe com a fita crepe, passar o cinza e vamos que vamos, que hoje nós vamos ter um case mod dentro do motor de avião finalizado. Então deixa o like, vamos que vamos, bora pôr a mão na massa. Galera, antes da gente continuar o nosso PC no motor de avião, vocês tem noção que já é dezembro, estamos chegando no final de ano, período de férias, só alegria. E eu vou dizer para vocês que uma coisa que eu tenho bastante dificuldade na hora de tirar férias é arrumar a mala. E é por isso que eu queria comentar com vocês sobre as roupas da Insider, que é essa camiseta, por exemplo, que eu estou usando. Camisetas, meias, cuecas também, mas eu não vou mostrar minha cueca para vocês. Mas todos os produtos Insider tem muita tecnologia envolvida. Um dos que eu gosto bastante é que ela não amassa, então você não precisa passar as roupas. Você tira da sua mala de viagem, se você está indo para a praia, por exemplo, ou se você está indo para um lugar frio, está lá na sua mala, tudo junto assim, tudo amassado, você tira a camiseta, coloca no seu corpo e ela automaticamente vai se modelar no seu corpo, evitando que você tenha que passar as camisetas. Isso ajuda muito. Se você está indo para a praia, por exemplo, ela vem evitar que você transpire. As camisetas têm um tecido muito leve e termorregulável, então ela vai manter o seu corpo bem fresquinho. Isso é muito legal e eu queria que vocês conhecessem os produtos Insider, que inclusive neste mês agora de dezembrão, para você garantir o presente da sua família e o seu próprio presente, está dando 15% de desconto com o código LABS15. Então corre aí embaixo, acesse o link na descrição, o primeiro link, e com o cupom LABS15 você terá 15% de desconto em todos os produtos Insider. Corre lá galera, valeu! Agora vamos para a nossa montagem do PC no motor de avião. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, fizemos a pintura. Vocês viram nos takes, inclusive eu já coloquei a crepe aqui para fazer o desenho e a pintura dessa parte frontal em cinza. E dá aquele contraste do branco com o cinza. Ficou, cara, perfeita a pintura, ficou muito linda mesmo. Ficou bem da hora, bem lisinha, o branco também ficou excelente e agora é a expectativa de milhões. Será que quando a gente tirar a crepe vai estar certinho a ondulação ali ou não? Bom, vamos ver, vamos descobrir na íntegra aqui, vamos começar a soltar a crepe aqui para ver se vai ou não estar perfeito. Deixa eu tentar soltar ela aqui. Vamos ver se vai estar certinho a emenda da fita crepe. Por enquanto está perfeito. Olha isso, olha isso, galera. Olha isso, mano. Ah, Rafa, pode falar o que for, mas está ficando lindo demais, mano, demais mesmo. Olha isso aqui. Caramba, ficou perfeito, ficou excelente. Ficou muito da hora, muito da hora mesmo. Olha isso daqui, só precisa tirar a cola da fita crepe agora. Precisa tirar a cola da fita crepe, mas olha isso aqui, pervindo aí. Uma turbina, um motor, Rafa, é um motor, mano. Olha isso aqui, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ver essa agora. Caramba, velho, estou muito feliz com o resultado. Que resultado, hein. Hã? Que resultado. Ficou muito da hora, né? Muito legal mesmo, mano. Olha isso, olha isso, Rafa. Só precisa tirar a cola da fita crepe agora, mas, cara, ficou perfeito. Galera, olha essa pintura, olha os detalhes da parada. Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Cara, gostei demais. Uma réplica bem legal. Bem feita, muito bem feita. Deixa o like aí, por favor, já no começo desse vídeo. Deixa o like, nós já temos esse resultado. Coloca, coloca uma parte na outra. Vou pôr. É que eu estou com medo de riscar. Então, pera que eu vou pegar a base e vou pôr, beleza, Rafa? Vai que eu coloque risca aqui, aí já vai acabar com o nosso trabalho. Vamos colocar em cima da base pra ficar 100%. Pera aí. E, Rafa, não sei se dá pra galera perceber, mas já tem algo de curioso aqui, né? A base já está preta. Meu pai já passou a fórmica nela, então ficou perfeito se limpar e tal, mas, cara, tá perfeito. Vamos montar, pera aí. Agora acho que dá pra gente ter a visualização da coisa, Rafa. Vamos encaixar ela aqui, vamos ver. É isso aí. Vamos só encaixar certinho, precisa parafusar pra ficar perfeito. Mas o que você achou? Muito lindo. Lindo? Ficou da hora, né, mano? Ficou muito legal, muito legal mesmo. Olha isso. Tá perfeito. Olha desse lado, Rafa. Ó, da hora, né não? Muito louco. Vamos passar um paninho e vamos começar a montagem dessa parada. Galera, quem viu o vídeo passado, inclusive foi uma coisa que me perguntou muito, é em relação à ovalização dessa peça. Ela tá ovalizada, não sei se na câmera dá pra ver, mas o tempo de cura da fibra demora. Então conforme vai passando dias, passou desde o dia que a gente desmoldou isso até hoje, uns 3, 4 dias. A cura vai acontecendo durante esse processo. E a peça vai ovalizando e chegando na posição que ela se sente mais confortável, vamos dizer assim, com o longo do tempo. Então agora, nesse momento, ela tá extremamente ovalizada. E essa ovalização faz com que essa peça tenha de folga menos de 5 milímetros. E isso, na hora que estiver rotacionando, como essa peça não é totalmente equilibrada, né, vai bater nas laterais e vai dar problema. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um estiramento interno aqui, pra fazer essa peça abrir, nem que seja 5 milímetros, pra eu ter uma folga um pouco maior. Essa peça vai ter que ficar aqui, não é um problema, porque eu vou pintar ela na cor certa e ela vai servir até pra eu apoiar o motor, o que é ótimo. E aí a gente vai ter a peça perfeita, como a gente já queria desde o começo. Mas vai dar trabalho, eu vou ter que fazer isso, e é uma cena um pouco feia, porque eu vou forçar essa peça, vai danificar um pouco a tinta, mas não tem que fazer, precisamos resolver isso. Deu uma melhorada, né, Rafa? Deu uma melhorada, ainda tá ovalizado. Mas aí teria que forçar demais a peça e o risco de quebrar é muito grande, se bem que o Henrique falou que essa peça não quebra nem a pau. Mas eu não vou arriscar, né, vocês arriscariam? Eu não arriscaria. Eu acho que assim já tá bom, já livra uns 5 milímetros, puxou pro lado aí uns 5 milímetros, que já é suficiente pra gente ter a folga agora de mais ou menos 1 centímetro, né. Tava com uma folga pequena, eu adicionei mais uma folga pequena agora, e aí se torna uma folga suficiente pra gente poder pôr o motor, vamos ver. É galera, imprevistos acontecem, deu errado. Eu tava tentando usar um motorzinho desse, aqui atrás tem um motorzinho, e aqui dentro tem uma caixa de redução, que é pra criar torque nesse motorzinho. É algo bem simples, isso aqui é usado em eletrônica e ele é todo de plástico. Então isso daqui é uma peça pesada, duas giradas ele comeu toda a engrenagem aqui dentro, e aí não deu certo. Esse daqui eu vou deixar pra usar pro motor de trás, que é bem mais leve. E pra essa peça aqui eu vou ter que usar um motor desse, que também é um motor com caixa de redução, só que as engrenagens são de metal. Isso evita que ele patine e quebre as engrenagens aqui dentro, só que ele é um trambolhão. Vai ser meio complicado de ajustar ele ali, mas vamos ter que dar um jeito. Bom galera, tive que substituir o motor, eu tô fazendo um teste com pilha e é bem provisório ainda, porque eu vou ter que tirar pra pintar e montar ali a base que segura o hardware, mas só pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui Rafa, fica legal ou não fica? Fica muito da hora, ele por ser, mesmo ele lento né, na verdade aqui ele tá pro sentido errado, deixa ele na verdade seria assim Rafa. Fica da hora, não fica? Bom, ele por mais que é lento, como ele é grande, as aletas, as blades são feitas pra mover uma grande massa de ar, né, o design dela, cara ele move sim um fluxo bem interessante aqui dentro, mesmo lento. E na fonte, eu vou usar um pouco mais forte que isso aqui, tá com 3 volts, na fonte vai mais ou menos 5. Agora vamos fazer a traseira e aí tá finalizado, eu vou tirar, pintar aqui as travas e vamos prender o plate central pra ver como vai ficar. Galera, finalizei a conexão de tudo, já prendi os dois motores, ainda provisório, ainda tá com aquelas amarras plásticas, nada parafusado, porque eu vou ter que tirar pra pintar alguns detalhes, as travas internas e tal, e também montar o hardware. Então, por enquanto, eu quero só mostrar pra vocês funcionando. Tô usando uma pilha 3.7 volts, eu posso regular essa tensão depois na fonte do PC e aí vai variar a rotação, né, mas ó, vamos por aqui, vamos só acertar o lado da polaridade, é essa polaridade mesmo. Olha isso, fica legal ou não, Rafa? Deixa eu ver se eu consigo com uma mão, olha isso. É engraçado demais. Fica muito da hora, muito da hora mesmo. Bom, o fluxo de ar aqui é muito grande, porque elas são, as aletas são muito grandes e o formato, o design delas é realmente pra mover bastante ar. Então entra por aqui e sai por aqui. Se eu quiser deixar desligado esses motores, não vai superaquecer o PC, não é um problema, esse PC é totalmente aberto, então não tem problema nenhum e não deixar isso ligado. Por que que eu digo isso? Pelo barulho. É barulhento, os motores tem caixa de redução e a caixa de redução são engrenagens que criam atrito e esse atrito gera ruído. É muito difícil você ter motores que segurem essas peças pesadas sem ter o ruído. Então o que que eu vou fazer agora? Vou rapidão montar o hardware aqui, acho que vai ficar da hora demais, vai ficar bem bonito, vamos voltar isso tudo e aí vamos prender com o parafuso, tudo definitivo e vocês vão ver no final tudo iluminado e funcionando. E aí eu acho que vai ser bem da hora, bem da hora mesmo. Então bora montar esse hardware e vamos finalizar o nosso PC dentro do motor de avião, que tá ficando incrível. Se não vale o like, eu não sei o que vale. Cara, isso daqui tá ficando legal demais, Rafa. Olha aqui, placa mãe, já temos aqui também o radiador de water cooler e agora vamos organizar os cabos por a fonte e a placa de vídeo. Aqui exposta, vai ficar legal demais isso daqui, tá ficando muito da hora, vamos que vamos. Falta agora, vamos fazer, vamos prender a fonte, vamos lá. Galera, agora estamos finalizando aqui a instalação do motor, prendendo ela definitivamente. Vem na posição exata de como vai ser fixado, como vai ser fixado, porque agora o hardware já está aqui. Você deve estar se perguntando um pouco, como que você vai ligar os cabos? Mano, os cabos, normalmente nesses PCs fica sempre ligado, né? Dificilmente a gente fica tirando e pondo coisa, né? Mas assim, os cabos vêm por aqui por baixo, tem um corte ali na turbina, eu fiz um buraco aqui. O cabo vem, passa aqui por trás num corte que tem na madeira e é conectado aqui através desse acesso. Então esse acesso aqui é o que vai fazer a gente conectar aqui, tá vendo? Então não tem muito problema, esse motor também não vai ficar o tempo inteiro ligado. Então, cara, acho que não vai dar dor de cabeça não, acho que vai dar bem certo na verdade. Galera, vamos lá, agora eu estou regulando a velocidade dos motores aqui. É, não liga pro meu dedo aqui não, é que aconteceu um acidentezinho. Bom, o que eu estou fazendo? Isso daqui é um módulozinho, é basicamente chamado step down, ou regulador de tensão. Pra controlar os motores, a gente pode controlar através de uma controladora e potenciômetro, né? Tipo PWM e tal. Só que aqui funciona diferente. Aqui os motores estão sendo controlados a velocidade através da tensão. Então, conforme a tensão aumenta, os motores aumentam a velocidade. E esses motores são feitos pra trabalhar em até, sei lá, 12 volts. Só que 12 volts é muito rápido, 5 volts é muito rápido. Da fonte de alimentação, eu extraí os 5 volts, que é a tensão mais fácil e mais baixa de extrair da fonte. Tem como extrair o 3.3? Tem. Só que ela fica lá nos conectores da placa-mãe, não é muito legal. Então, eu estou extraindo 5 volts direto do conector Molex da placa-mãe. E aí, está vindo pra esse step down. Então, eu vou ligar o motor aqui, ó. Estão vendo que ele já está girando? Ficou legal, Rafa? Legal demais. Ficou bem legal. E aí, o step down, ele serve pra regular a tensão, ó. Se eu aumentar, vocês estão vendo que ele vai aumentar a velocidade, ó. Está vendo? Se eu diminuir, diminui a velocidade. Porque o que eu estou fazendo é diminuindo a tensão aqui desse controlador. Basicamente, está vindo 5 volts da fonte, está entrando 5 volts. Só que 5 volts direto seria muito rápido. Então, eu diminuo, eu regulo a tensão através de um micropotenciômetro que tem aqui. Regula essa tensão. E aí, eu tenho entrando nos motores 3 volts, uma tensão mais baixa. Pra não fazer tanto barulho também. E ele só dá o layout ali da rotação, que é o que eu quero, né? O visual dela rodando. Então, é isso. Está feito. Agora, eu vou isolar aqui, vou organizar tudo bonitinho e vou expor os LEDs. Galera, terminei a montagem do nosso PC dentro do motor de avião. Ficou legal demais. Eu diria que é um dos projetos mais legais que eu já montei, pelo menos mais curioso. E se liga como ficou essa belezinha ligada, acesa, com os motores girando. E se liga como ficou essa belezinha ligada, acesa, com os motores girando. Galera, o que vocês acharam do PC dentro do motor de avião? Olha essa belezinha girando. Olha isso aqui, ó. É muito da hora. Não é da hora? É muito legal, véi. Sobre a questão do barulho do motor, é um fato. Ele acontece um pouquinho mesmo, mas é algo que a gente vai colocar só pra brincar. Não precisa dele especificamente. Está sendo bem refrigerado. Tem um watercooler do lado direito. O PC é todo aberto. E, cara, ficou muito lindo. Pra mim, eu vou dizer pra vocês que eu acho que foi um dos mais legais que eu já montei. Ele é curioso, né? É bem diferente do normal. Eu gostei bastante. Comenta aí o que vocês acharam. A gente vai fazer aí no outro vídeo mostrando o desempenho dele. Muita gente ficou curiosa sobre o desempenho dos componentes e tudo mais. Em relação ao 4K, é muito provável que a gente vai usar monitores... Na verdade, projetores 4K. Um amigo nosso vai emprestar pra gente. Acho que vai ficar legal demais. Então comenta aí o que vocês acharam e o que vocês fariam de diferente ou possíveis upgrades na minha máquina super potente dentro do motor de avião. Se vocês quiserem atualizar o armário de vocês com novas roupas, escolha roupas Insider. Toda a tecnologia envolvida, assim como a tecnologia envolvida no meu motor de avião. Então acesse o link aí embaixo e conheça as roupas Insider. Valeu, galera. É nóis. Deixa o like pra fortalecer. Comenta aí o que vocês acharam. Compartilha com teu brother que gosta de aviação e é nóis. Tamo junto, um abraço e fui!